Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá-se ordem às estrelas E ao mar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem forças Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele dito do frio Pois tua palavra É pura Escudo para o que nele creio Não há pergolhos Nem forças Nem forças Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Não há pergolhos Na voz daquele dito do Senhor Pois tua palavra É pura É tudo para o que nele creio É tudo para o que nele creio Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem forças Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele dito do Senhor Pois tua palavra É pura Escudo Para o que nele creio Não há pergolhos Nem forças Nem forças Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele dito do Senhor Pois tua palavra É pura É tudo Para o que nele creio Ora Eu sei Pai 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 Mens